No ritmo pulsante da vida contemporânea, onde cada momento carrega infinitas possibilidades, a sabedoria milenar de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8, ressoa com uma mensagem de equilíbrio e propósito. Para tudo há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Este versículo, profundo em sua simplicidade, nos convida a contemplar o ritmo intrínseco à vida. É um lembrete de que a vida é um mosaico composto de tempos variados e cada um deles tem seu valor. Mas antes de começar, humildemente, informo que minha intenção é construir um templo de reflexão e espalhar essa reflexão para mais e mais pessoas. Por isso, peço que clique em gostei, compartilhe, comente e se inscreva em nosso canal. Com certeza, atingiremos cada vez mais pessoas rumo ao extraordinário. O livro de Eclesiastes, parte da literatura de sabedoria do Antigo Testamento Bíblico, é uma meditação filosófica sobre o significado da vida, tradicionalmente atribuída ao rei de Salomão. O texto explora temas como a natureza transitória da existência, a busca por felicidade e compreensão, concluindo que muitas ambições são como correr atrás do vento. Apesar de seu tom às vezes cético, Eclesiastes também aconselha a apreciar as alegrias simples da vida, reconhecendo-as como dons divinos, e termina com uma nota de reverência, enfatizando a importância de temer a Deus e seguir seus mandamentos como o verdadeiro propósito da vida humana. Vejamos. O tempo de plantar e o tempo de arrancar o que foi plantado Na vida, assim como na agricultura, há tempo para semear e tempo para colher. O tempo de plantar pode ser visto como um período de dedicação e trabalho árduo, de lançar as fundações para o futuro. O tempo de arrancar o que foi plantado nos fala do momento de colher os frutos de nosso trabalho, mas também de reconhecer quando um ciclo se completa, abrindo espaço para novos crescimentos. O tempo de chorar e o tempo de rir A sabedoria de Eclesiastes nos ensina a valorizar cada emoção em nossa jornada. O tempo de chorar é um convite a respeitar o processo de luto e reconhecimento de nossas perdas. O tempo de rir nos lembra de celebrar as conquistas e as alegrias que surgem. Em um mundo que às vezes parece apressado demais para sentir profundamente, esses tempos nos encorajam a viver cada emoção com autenticidade. O tempo de lutar e o tempo de desistir da luta O tempo de lutar reflete a nossa capacidade de perseguir objetivos e defender nossas convicções. No entanto, o tempo de desistir da luta não é uma rendição, mas uma sabedoria estratégica, um reconhecimento de que a flexibilidade e a capacidade de adaptação são essenciais para navegar na complexidade da vida. Como então, em meio às demandas de um mundo sempre ativo, podemos aplicar estas lições? É preciso discernimento para saber quando acelerar e quando desacelerar, quando investir energia e quando recarregar. É o equilíbrio que nos permite não apenas fazer, mas também ser. Precisamos trabalhar, mas também viver plenamente. Convido você a uma pausa para reflexão. Em qual tempo você se encontra? Como você pode abraçar este tempo aprendendo com ele e crescendo através dele? Diga as seguintes frases, mesmo que apenas em pensamento por alguns instantes e ouça o que seu coração tem a dizer. Abraço os começos com esperança e coragem. Com sabedoria e força, deixo ir o que não serve mais. Eu honro todas as minhas emoções, pois elas são parte da minha humanidade. Eu honro todas as minhas emoções, pois elas são parte da minha humanidade. Ao meditar sobre Eclesiastes, somos lembrados de que cada tempo tem sua beleza e propósito. E ao honrar cada um desses tempos, encontramos harmonia em uma teia complexa e colorida de nossas vidas. Convido novamente a clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar, para que nosso encontro seja visto e sentido por mais e mais pessoas. E aí student